Olá, pessoal, eu sou a Mika. Sou a Carla, de novo aqui. Não estou na Europa, que pena. Mas gostaríamos muito. Pessoal, hoje, aqui no Experimentando a Vida, nós vamos falar um pouquinho sobre coletor menstrual. Isso mesmo, é um vídeo bem para mulheres. Para homens aí que estão querendo ajudar as companheiras, também dá para assistir. Eu vou começar falando para vocês o que é um coletor menstrual. Eu tenho certeza que muita mulher já ouviu falar, mas nunca se deu conta de fato do que que é. O coletor menstrual, ele nada mais é um copo que ele coleta o seu fluxo, né, e ele elimina totalmente o uso contínuo de absorvente. Carlinha, conta aí para a gente qual é o que você utiliza. É, eu uso o da Violeta Cup, eu já usei o Flurridge, mas eu não me adaptei porque ele é muito molinho e eu tinha, eu tive problema, por quê? Porque dessa questão que ele é muito mole, então ele é difícil de abrir quando você coloca, e às vezes você acha que ele abriu, mas ele não abriu. Então, eu tive um pequeno problema com ele. Então, eu troquei, agora eu estou usando o da Violeta Cup. Ele vem com esse potinho, ele vem com esse saquinho para você guardar também, tá? Vou mostrar o meu. Eu já tenho, ele tem uns dois anos. cortei aqui também, porque ele vem com esse cabinho, acho que todos eles vêm com esse cabinho, né, bem comprido. Então, a primeira vez que você usa, você tem que verificar se você te machuca, se não, e aí se você acha que é necessário, você corta. Eu cortei o meu, o do Flurridge também cortei, e esse que eu uso, super top. Eu super me adaptei com o da Violeta Cup. Ai, que legal, eu não cortei o meu. Não? Não, não me incomodou. É, então, tem gente que não se incomoda, mas tem... Meu, o que que aconteceu? Saiu aqui. É, tem gente que não consegue se adaptar, tipo, machuca, porque o útero pode ser mais baixo, e que é o meu caso, ele é mais baixo, então ele fica mais, não fica totalmente para dentro. Então, você tem que dar um... cortar para machucar. Ah, muito importante. É, ó, o que eu uso é esse aqui, da Enciclo, e ele é basicamente a mesma vibe do Dakar, ó. Ele vem com um copinho também, o Dakar, eu achei que ia pegar esse copo. Aham, ó, ele é bem bonitinho, aí tem um furinho aqui, para higienizar, né, você coloca água e cinco minutinhos no micro-ondas. Ele também vem dentro, né, é tipo um paninho, na verdade. É um aqui, e daí, ó, ele vem aqui. Tá vendo, ó, eu vou colocar assim, ó, a ponta do meu, eu não achei que ficou tão grande. Ele é super comprida. É, mas... Só que o meu eu cortei, só que o meu eu cortei demais, assim, quando eu, tipo, como eu já usava, que eu uso desde 2016, então, tipo, como eu já usava, já tinha da Flirt, cortei, tá, beleza. Quando eu recebi esse, eu nem usei primeiro, eu já cortei, só que quando eu cortei, depois que eu fui usar, eu falei, é, acho que eu cortei demais. Mas agora já tô, já tô adaptada, mas no começo eu falei, ai, não acredito que eu cortei, agora eu não devo fazer mais. Bom, ai, ai, a gente já faz dessas, né. Eu, por enquanto, ainda não cortei o meu, mas, quem sabe, no próximo fluxo, né, eu dei uma verificada, talvez, de um corte. Pessoal, eu lancei, lá no Instagram, um box com perguntas, né, pra gente poder gravar esses vídeos. Até coloquei lá que era anônimo, porque muita mulherada ainda tem vergonha de falar sobre esse assunto, que é uma coisa normal, tanto pra mulher, tanto pro homem. Mulher, porque, né, tem que conviver com isso a vida inteira. E homem, porque homem convive com a mulher a vida inteira. É, exatamente. Não tem muito o que fazer. Então, eu coloquei as perguntas de uma forma anônima. Inclusive, tem pergunta de homem aqui. É, é, é. Uma das perguntas é de homem. A mulherada ficou curiosa. É, muito legal. Vamos à primeira pergunta. A Carla vai me ajudar a responder as perguntas, porque, como ela já disse, ela usa desde 2017, e eu uso tem dois meses. Então, ela tem bem mais experiência do que eu. Vamos lá. A primeira pergunta é, machuca? Não. Para falar muito, mas para ser muito, muito sincera, é, quando você usa OB, por exemplo, você sente que você está com OB. E é super incômodo. Com o copinho, eu chamo de copinho. Com o copinho, tipo, às vezes eu esqueço que eu estou com ele. Já aconteceu. Deu tomar banho, terminar o banho, tipo, falando, meu, está faltando alguma coisa. Aí eu parava e pensava, ô, ai, não acredito que eu esqueci de tirar. E aí tinha que voltar para o banho, tomo, né, tirar, limpar, higienizar, e depois... É, muito, tipo, as pessoas às vezes acham que é por causa do tamanho, né, tipo, incomoda, machuca, não sei o que. Não. Inclusive, eu conheço amigas que já conseguiram, de esquecer que estava com o copo, já trandou com o copo. Eita. Tipo, não machucou, não aconteceu nada, mas realmente, né, é perigoso. Mas para você ver como é, tipo, total imperceptível quando você coloca no corpo. É. Eu olhei no site da Enciclo, quando eu comprei, que tem um outro formato, que é um disco, não é um copinho. É assim. É. Ele fica bem para cima, que dá para você transar, inclusive. Aham. Mas eu fiquei pensando, esse é o que curioso? É, super curiosa. Também. Eu comprarei em breve, para testar. Perdeza. Ai, ai. Outra pergunta que fizeram bastante aqui, foi se vaza. O seu já vazou algum dia? Várias vezes, quando eu comecei a usar. Por quê? Porque você precisa se adaptar ao modo que você coloca. Você tem a dobradura certa, tem gente, você coloca com C, né? Você faz o C. Eu já não consigo colocar desse jeito. Eu não conseguia colocar no banho. Então, é questão de adaptação, não é o produto. É você saber se adaptar. Eu só conseguia colocar, por exemplo, saia do banho com ele na minha mão, ia até meu quarto, deitava na minha cama e colocava. Depois que eu me mudei, que agora eu moro com outras duas pessoas, eu não posso fazer isso, né? Então, eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a colocar no banho. Então, é questão de adaptação, porque às vezes você precisa se adaptar. Não é uma questão do produto ser ou não bom, vou arrasar um ou outro, seu fruto ser intenso, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. É mau jeito que você coloca. Eu tive, eu acho, eu me considero que eu tive sorte, porque a dobra C foi a primeira dobra que me veio na cabeça e eu nem sabia o nome dela, eu simplesmente coloquei a dobra. Fui no banheiro e coloquei. É difícil para você conseguir, porque eles falam para você colocar, aí você passa o dedo para você sentir estar aberto, aí você tem que sentir que deu um vácuo. É, é adaptação. E para mim foi estranhamente super tranquilo, e o meu, ele só vazou uma vez, mas foi pelo caso que tipo, eu esqueci também, eu coloquei e passou as 12 horas e eu continuei fazendo as coisas, não sei o quê. Aí eu comecei a sentir uma olhadinha, eu falei, gente, eu esqueci. Aí, corre. Já aconteceu. Está tirado. Mas hoje eu fico muito mais de 12 horas. Eu fico mais de 12 horas. Então, eu, depois, nos outros dias, eu consegui também ficar mais tempo e tudo mais, mas no primeiro dia, assim, foi tipo, que sim, completamente. E outra coisa também que às vezes a pessoa acha que está vazando, porque, ai, não está colocado direito, ai, está fora, ai, não abriu, não sei o quê. Não, às vezes, por exemplo, você tira, você toma banho. Enquanto você está tomando banho, o seu fluxo não para quando você toma banho. Então, ele vai ficando, o sangue vai descendo e vai ficando no canal. Então, às vezes, você coloca o coletor, só que tem sangue no canal, então você acha que está vazando, mas não é. É o sangue que estava no canal. Então, tem muita gente que, quando faz vídeo, explica que você, mulher que se conhece, que, né, pode colocar o limpo, pode colocar o dedo, para você poder limpar o canal, para não ocorrer o vazamento. Mas também pode acontecer por causa disso. É, muito importante mesmo. A terceira pergunta é sobre cólica. Se ele dá muita cólica. Eu tive muita cólica quando eu comecei a usar. Por causa do vácuo. Do vácuo. Não sei se você teve. Então, na verdade, é que assim, eu tenho cólica sempre no meu primeiro dia. Então, com o coletor, eu tenho... A cólica está lá. Fica no meu primeiro dia. A partir do segundo dia, a cólica, tipo, diminui bastante. E com o coletor, foi do mesmo jeito. Você não achou nada de... Ele não manteve a dor da minha cólica. Tipo, a minha cólica foi a mesma de sempre. De sempre no primeiro dia. E depois foi diminuindo. O meu não. Eu senti, sim, aumento de... Muito, muito. Tipo assim, para mim... Eu já tinha cólica. Minhas cólicas são fortes. Uns três dias com ela. Mas, quando eu comecei a usar a cólica, eu percebi. Mas é por causa do vácuo. Não é porque ele prejudica alguma coisa. Mas é o vácuo que... Porque é pressão. É uma pressão. Então, isso... Isso eu percebi. Mas aí, também foi questão de, tipo... Ir utilizando. E o corpo vai se acostumando e tal. Hoje eu não tenho problema com isso também. Mas já aconteceu no começo. Porque você não está acostumada ainda a usar isso. Ah, e também o corpo demora um tempo para se adaptar, né? Sim. Bem bacana. A próxima pergunta. Essa foi a pergunta que a gente ficou conversando. Um tempão. Qual é o tamanho certo e como definiu? Porque é uma loucura. Cada lugar fala uma... É, não é o tipo padrão. Tipo, o número 36 é de todas as marcas. Não. Cada marca tem o que é. O A, o B, o mais de 30 anos. Sem filhos. Menos de 30 anos. Tipo, tu fica... Meu Deus, qual é o meu? Tem que ler mil vezes o negócio para tu entender. O ideal é para quem for adquirir, é comprar de acordo com as especificações da marca. Exato. Porque é a melhor coisa que você tem a fazer. Porque é a marca que vai conseguir definir, né? Se realmente o produto vai ter o tamanho certo para você. No caso da Enciclo, é por idade. E se a mulher já teve filho ou não. É. O da Violeta Cup também. É. Eu vi que tem uns que tinham que medir, que não sei o que. Eu falei, eu não vou nem comprar dessa marca. Tem diâmetro, né? No caso, eu acho que o da Flurridge, parece que o que é menor de 30 anos, 100 filhos. Aí, tipo, tem acho que 40, 40 negócios de diâmetro lá. E aí, para mais, tem 43. Tipo, é... Não vai ficar medindo. Como é que tu vai medir? Não dá. Tipo, como é que você medir um negócio em casa, gente? Não dá. É bem complicado. E eu acho que foi a pergunta que teve repetida, inclusive, que era como colocar. É a principal dúvida da mulherada. Gente, eu sei que para colocar você utiliza uma dobra. Cada mulher tem um tipo de dobra. Eu faço a dobra do tipo C. Eu vou colocar aqui no vídeo, em algum lugar, uma foto com os vários tipos de dobra que tem. Carla, como que é o nome da que você usa? Dobradura Ninja. Ela é fácil. Tipo, ela foi a única que eu me adaptei. Ela é fácil. Porque a C não deu comigo. Nem aquela que você dobra assim e faz um rolinho. Nem a que você... Não, nenhuma. Só a Ninja. Depois tu coloca a Ninja, depois. Então, eu acho que essa dobra foi muito, muito, muito difícil até de fazer. Eu falei, gente, ó. Se a dobra mais fácil não der certo comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não vou saber dobrar esse negócio aqui, não. Porque, ó. O meu, gente. Vou mostrar a dobra que eu faço. Ó. É a mais... Acho que tem que botar o nó assim. Isso. É a mais... É a mais simples de todas. A minha é a mais difícil que tem. Deixa eu ver o que eu vou fazer pra mostrar. Que, tipo... Ela foi a única que se deu comigo. Sério, deixa eu ver pra ir. Ah, meu. Sim. E você tentou as outras e sempre tá bom. Não deu. Deixa eu ver. Dá pra ver? Dá. Nossa, amiga. Então... Só assim. Pra você, gente. É de mulher pra mulher. É. Porque se eu tivesse que fazer uma dobra dessa, eu acho que ia mais trabalho. Pra fazer a dobra do que eu... É adaptação. Você tem que tentar fazer as dobras. Todas as possíveis. Coloca aí pra depois elas verem todas as dobras possíveis que tem. É adaptação. Um dia você faz uma, deu certo. Um dia você faz a outra pra ver qual é que você se adapta. Mas dá pra ter a S e a S desde sempre. A C não conseguiu. Não tem essa proeza, essa habilidade que a Mika tem. Graças a Deus. Essa habilidade. Eu sou... É. E a última pergunta, e não menos importante. Se, pra utilizar o coletor menstrual, precisa ser vegano? Olha, eu não sou vegana. Não consegui ainda chegar nesse nível tão maravilhoso que eu gostaria. Mas não consigo me desvencilhar de frango, de peixe. Eu amo comida japonesa, então é muito difícil pra mim. Assim, já fiquei um tempo, não com o veganismo, mas com o vegetarianismo. Já consegui ficar um tempo, uns cinco meses. Mas, falhei. Mas eu procuro, assim, eu comprar algumas coisas. Que nem eu te mostrei aquele shampoo condicionador. Eu fiquei super feio. Eu nem sabia que era vegano, mas eu fiquei feliz quando chegou e eu vi que era. Eu já te mandei foto. Eu falei, olha, amiga, olha que legal. Tem um negócio de maquiagem. Tem um blush e aquele negocinho de spray pra finalizar. Usa o coletor, tipo, não precisa necessariamente. Porque, na verdade, a questão também é de meio ambiente e tudo. Então, que você não seja, mas que você também pense que talvez você consiga ajudar de alguma forma. Mas se tu não consegue parar de comer carne, tu faz alguma outra coisa que possa ajudar. Então, acho que... É que nem o segunda-feira sem carne, né? Que é uma maneira da pessoa ir ao seu... Eu acei até uma namorada pra isso. Coitada. Na primeira segunda-feira eu falei assim, olha, você não esquece. A gente não come carne. Quando chegou na segunda-feira eu comi carne e ele não. Eu nem esqueci. Ele, tu inventa as coisas e não cumpre. Eu falei, ai, meu Deus. Caramba. Ai, ai. É por isso que toda segunda-feira... Eu posto vídeo no canal falando de alguma receita, alguma comida vegana. Pra incentivar o pessoal mesmo na segunda-feira fazer, né? A segunda-feira sem carne. Eu sei que não dá pra mudar o mundo ainda. Mas se a gente pensar desse jeito, a gente não vai fazer nada, entendeu? Que nem muitas pessoas já me criticam. Quando eu parei de comer carne, as pessoas me criticavam. Falavam, ai, mas nossa, tu vai mudar o mundo. Eu falei, gente, mas cada um vai da sua parte. Se todo mundo pensar desse jeito, como é que vai ser? É bem sucesso. Ai, eu não vou fazer porque o outro não tá fazendo. Tá, deixa o outro. É bem sucesso. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, às vezes é um coletor, às vezes é um shampoo, às vezes é um dia que não consome. Então, assim, aos pouquinhos dá pra ir mudando. Não precisa ser radical nem nada. Não tem necessidade pra isso. Sim, exatamente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não lembra da Carla, eu vou deixar na descrição aqui uma playlist da gente tocando terror na Europa. Tímida. Tímida. É, a tímida. Que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já dá um like, se inscreve. E se você tiver alguma dúvida sobre coletor, deixa aí nos comentários e a gente vai responder aos pouquinhos. Sim. Ai, eu fiquei muito feliz de participar desse vídeo com vocês. Tô com saudade. Ai, obrigada. Ai, eu também tô com saudade. Você tá aí em Paris, né? Ai, tá vendo? Mentira, eu coloquei esse fundo só pra lembrar da nossa viagem maravilhosa. Isso, tudo. Saudades daquele frio, né? A gente reclamando do frio. Hoje a gente tá nesse calor de 45 minutos. Aqui, ó, suando. É, tá bem. Beijão, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Sorria e a Sene vão parar a gravação. Obrigado.